Bom dia, gente! Tô aqui já pela manhã, segundona, né? Começo de semana e acordei agora, tô aqui no banheiro com aquecedor aceso, então se eu estiver fazendo zoada, vocês me perdoem, mas eu, quando começo, já fazer friozinho pela manhã, gente, no banheiro, tenho que ligar aquilo, senão eu não consigo me vestir, não consigo fazer nada. E agora eu vou tomar, lavar meu rosto, né? Fazer minha rotina cotidiana de limpeza do rosto, né? De beleza, vamos assim dizer. E depois eu vou tomar um café, vou ver se tem alguma coisa na geladeira pra comer. E vamos lá, começa a semana, fica aqui comigo, tá bom? Bom, gente, tô usando esse sabão aqui da Nivea pela manhã, né? E pela noite também. Maravilhoso! Ele é em gel, faz um tipo uma esfoliaçãozinha no rosto, mas é bem delicadinha, muito delicada mesmo, você nem percebe. Então, pra limpar mais profundamente, é maravilhoso, tá vendo? Aqui tá escrito, limpa a fundo, leviga a pele, ajuda a combater e prevenir as imperfeições, que seria espinha, essas coisas aqui, né? Típico de pele oleosa. É antibactérico, é maravilhoso, tem extrato de maniolha e ácido lático. Muito bom mesmo, gente, tô adorando, tem um cheirinho maravilhoso. Então, pela manhã, a minha rotina é essa. Eu lavo o rosto bem, né? Com sabão gel, quase sempre, aqueles que eu prefiro. Depois, tonifico. Já fiz ver vocês em um vídeo, que eu tô usando esse aqui e ainda não acabou, vê? Tem um pouquinho maravilhoso, que é a água destilada de rosas. Tô adorando esse tônico aqui. Depois, dependendo do dia, se tiver muito sol, eu uso o meu protetor solar. Tá? Mas, gente, começou a fazer friozinho e eu não uso sempre protetor solar. E ainda eu tô usando esse cero aqui, maravilhoso, da Lancome. Tá na última, vê? Mas durou muito, gente. Isso aqui durou demais. Maravilhoso. Ele é caro, mas ele dura muito. É uma vida que eu tô com isso aqui. E ele rende muito, porque basta uma gotinha, ele tem uma... Uma... Como se fala? Ele desliza muito bem na pele. Então, você não gasta muito. São 75 ml. Eu peguei aquele maiôzinho. Acho que tem dois tamanhos, se não me engano. E dura muito, gente. Eu não sei se vocês viram aí o vídeo, não sei, meses, meses atrás que eu comprei esse produto. E, realmente, vale muito a pena também pela qualidade. Muito bom. Então, esse aqui, pela manhã. E, pela noite, esse produtinho aqui, maravilhoso, à base de ácido hialurônico e óleo de argã. É anti-age, que seria a antidade, né? Maravilhoso, gente. Isso aqui é um produto que eu comprei tem muito tempo. E eu não sei por que eu não tava usando ele, gente. Sabe quando você compra muita coisa, né? E... Não sei. Tava ali dentro da minha gaveta esse produtinho aqui. Maravilhoso. Às vezes eu não entendo como é que eu fico me perdendo aí com os produtos. Porque é tanta coisa que eu compro que, às vezes, eu provo uma coisa. Aí, compro outra, eu provo aquela. A pele começa a gostar porque é um produto diferente. Aí, eu esqueço aquele outro. E esse aqui tava lá guardado na minha gaveta. Eu tirei fora. E... Maravilhoso, gente. Tô adorando. Esse aqui, pela noite. Gente, hoje... Hoje tá caindo o mundo. Hoje que frio. Que frio, meu Deus. Terminei agora de gravar um vídeo pra vocês. Olha como a pessoa grava aqui. Um bode, né? A parte de cima. Tô arrumadinha. Embaixo, o pijama. Né, gente? Mas tá bom, né? Só pra poder fazer ver a parte de cima mesmo. E vamos lá. Vamos continuar aqui com algumas coisas que eu tenho que fazer em casa. Gente, agora eu vou dobrar toda essa roupa que tá aqui. Em cima desse cestinho aqui no banheiro. Isso aqui é tudo roupa limpa que eu vou tirando e vou jogando aqui. Porque eu me troco sempre no banheiro. Não sei por que. Eu tenho esse costume. E vou acumulando. Olha pra isso, gente. Olha pra isso. A preguiça da pessoa de colocar logo a roupa no lugar. Pronto, gente. Tirei dali a bagunça, né? Que tava. Dobrei tudo. E já separei aqui esse cesto aqui de roupa pra lavar. Então, vou colocar agora pra lavar. E vamos lá. Hoje um almoço bem rápido. A gente vai comer... O marido já comeu a dele. Ele foi lá na casa ver uma coisa lá com encanador. Que tem que já ver, né? O que vai fazer. Os trabalhos que vão ser feitos. E então a gente comeu essas saladinhas aqui. Olha que delícia. Uma salada de ozo. Não sei como é que se fala em português. São esses cereais aqui. Tá vendo? Esse cereal aqui. Ozo com quinoa. Mirtilirossi. Que seria mirtilirossi. Acho que seria frutas vermelhas. E talhada de polo. Que seria um peito de frango cortadinho. Super natural. Sem conservante. Sem nada. Acho que tem até cenoura aqui, tá? Tem um pouco de verdura. Muito saudável. E é da Amador. Uma marca bem conhecida aqui. Então esse vai ser meu almoço de hoje. Tô saindo agora. E pra vocês terem uma ideia de como tá... Como a Itália... O clima é doido. Que até ontem a gente tava na praia, né? Morrendo de calor. Hoje tem um vento. Aqui se chama Tramontana. Que é um vento super forte e frio. Praticamente é inverno. Olha como eu já tô. Charpona aqui, né? O chale. Como é que se fala? Não sei. O capote já de inverno. Jeans e bota. Praticamente vestida invernal, né? Loucura. Então vamos lá. Daqui a pouco eu volto. Gente. Tá um frio. Desceu de 10 graus. E um dia. Itália é assim. Um dia você tá morrendo de calor. Outro dia você tá morrendo de frio. E pra você ficar doente é um segundo. Peguei um chá de frutas vermelhas. Estou esperando aqui que fique mais concentrado. E esse doce aqui. Que doce é, Rando? Que é uma trufa? Tartufa. É tartufa de chocolate e uma... Péssago. Chama péssago esse aqui. Que é uma massa. Parece biscoito com dentro creme. Vamos aqui ver. Na frente do... E na cidade onde a gente vai sempre. De lago. Música Gente, olha o meu marido, olha pra isso Gente, vamos pegar um pouco dessas castanhas maravilhosas, tão grandes, olha A ver, pega um pouquinho, né? Diz o meu marido que não são muito boas Tá na hora? Depois vamos pegar somente algumas coisas, mas não tinha o abacate, gente Não tinha o abacate aquilo que eu tava querendo Então eu peguei só essas coisas aqui que eu tava precisando mesmo Limão, aquele brasileiro, lime Sálvia e manjericão Vamos pegar um pouco de castanha e só isso mesmo Tá bom assim? Tá bom Tem também mamão, mas tá bem feinho, olha Tá bem machucado, a manga tá pior ainda Ficaram duas ali bem podrinhas E nada Peguei agora, né? Que o frio lá fora me fez acordar, o vento frio Tava tão assim, já meio cansadinha do dia Mas o vento me fez acordar Pra isso que é bom o frio, né? Pra acordar mesmo você Então peguei algumas coisinhas no supermercado Pra fazer ver vocês agora Peguei esses limões aqui Lime Depois peguei essa fruta aqui Eu adoro, agora tá na época Aqui tem dois tipos Tem duro e mole Eu adoro esses aqui duros Super docinho Adoro, gente É uma delícia Depois peguei duas maçãs Como só eu, que ninguém gosta aqui em casa Fruta, né? Só mesmo eu pra comer Depois peguei, que agora vou fazer no jantar Vai me servir agora Quatro mozzarelas Dessas pequenininhas Acho que faz cheiro verde no Brasil, né? Esse tipo de coisa Peguei sálvia Que é uma delícia Em cima da Ou na massa com manteiga Com molho de manteiga Ou na carne Muitas coisas Adoro essa folhinha Peguei uma dessa Peguei manjericão Que eu também vai me servir agora E peguei esse queijo aqui Ricota De ovelha Tem dois tipos aqui De vaca e de ovelha Peguei esse de ovelha Que tem um sabor Um pouco mais marcado Depois peguei algumas castanhas Peguei alguns tomates Desses normais mesmo Esses redondos assim Estão lindos esses tomates aqui E peguei também Algumas berinjelas Que vai me servir agora Porque eu vou fazer no jantar Então gente Eu vou agora Eu estou aqui preparando o jantar E hoje vou fazer Berinjelas Eu não sei como dizer em português Mas parece Fica parecendo pizza De berinjela Entende? Você vai colocar Cada rodelinha dessa aqui Para assar depois Com a mozzarela O tomate E o manjericão em cima Gente Fica uma delícia Muito, muito bom Super saudável Leve Nada pesado E para isso Eu cortei aqui Cinco berinjelas Eu acho que eu exagerei Mas se for muita Depois eu guardo lá Não é um problema E utilizo outro dia Aqui tem cinco berinjelas Eu cortei todas em rodelas Aí eu vou colocando Cada camada Aqui dentro E vou colocando Em cada camada Um pouquinho de sal Porque Até chegar aqui em cima Um pouquinho de sal Cada camada Aí você deixa aqui Descansando Porque assim Ela vai expurgar Toda a água Que tem Demais Na berinjela E quando você Estiver assando Ela não fica dura Ela fica bem macia Então Deixa aqui uns Quinze minutinhos Assim Ela expurgando Gente Como fica Que maravilha As rodelas De berinjela Com uma Um pedacinho De mozzarela Tomate E em cima Uma folhinha De manjericão Um pedacinho E um fio De óleo Extra virgem De oliva Em cima E vai pro forno Agora Olha só Que maravilha Que ficou Delícia Bom apetite Gente Meu marido Depois Colocou Parmesão Em cima Tá vendo Ele Colocou pra esquentar No microondas Mais ainda Então Eu acho Que fica ainda Mais gostosa É porque eu fiz Mais leve Pra mim Entende Porque eu gosto De comer Mais leve Durante a noite Mas Pra ficar Bem mais gostosa Você pode Colocar Parmesão Em cima Antes De colocar No forno Colocar Bem Parmesão Em cima E Cortar As Berinjelas Um pouquinho Mais finas Do que Essa que eu Cortei Aqui Que fica Um pouco Mais saborosa Entende Mas como Eu tô fazendo Uma comida Mais leve Mais saudável Eu fiz Um pouquinho Mais larga As minhas fatias E não Coloquei Parmesão Mas olha Aí o marido Gordo Né Olha o que ele Fez A gulodice Da pessoa Eu já sabia Já sabia Que ele ia fazer isso Voltei só agora Porque eu tava fazendo Minha ginástica Né Vocês já sabem Que eu faço ginástica Três vezes na semana Agora eu tô Assando umas castanhas Vou comer Essas castaninhas Deliciosas Que eu peguei Hoje no mercado A cozinha já tá Toda limpinha Que eu não consigo Dormir com cozinha suja Então já limpei Tudo Depois eu vou tomar Somente um banho Gostosinho Quentinho E nada gente Acabou por aqui O vlog Espero que vocês tenham gostado Desse vlog Deixa aquele likezinho Maroto aí pra mim A gente se vê No próximo vídeo Beijo grande a todas Tchau 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 Tchau